E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0, hoje com uma sugestão do nosso amigo Alan, do canal Virtual Gameplays e Detonados. Estamos com Kenseiden, não testei o jogo pra ver, não sei qual é a moral. Olha ali rapaz, é um espadachim, olha lá, Shinobi, vamos ver, ele anda, muito bem, ele pula, ele dá espadaços, beleza. Não sei se tem um especial apertando os dois juntos, acho que não. Eita. Nossa, tem um statusinho do capiroto ali. Ai, 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 vira, vira. Rapaz, tem uns animais do capiroto ali. Vem, vem. Ai, 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 rapaz, os bonecos são bandidos, sabe lá? Nossa, rapaz, que joguinho difícil. Lá vem, lá vem. Sai, sai, sai. Ah, moleque. Ah, lá vem o macaco monkey. Ai, caramba. Caramba. A gente fica rodeando a gente, nossa, quantos pulos. Lá vem o samurai, ai, caramba. Eita, pomba. Aqui o ranking a gente tá mudando, fica meio desorientado. Eita, vai, 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 vai. Nossa, jogo difícil pra catar, pra caramba. Pra catamba é bom, né? Ai, vai aí, mano. Ele não é muito ágil, não, né? Então, se ninja, samurai. Eita, pomba. Aí, foi. Lá vem o macaco monkey. Os bichão, enquanto estiver lá em cima, tá suave. Sai pra lá, boneco. E próximo que vier, eu tô mandando de... Será que eu volto no mesmo lugar, ou... Começa a fase de novo? Tá, parece tipo um checkpoint, alguma coisa. Eita, vaza, 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 vaza. E legal a corridinha, a corridinha de samurai, sabe lá? Eita, pomba. Os bichão, tá tudo lá em cima. Vem tranquilo. Dá um passinho pra cá. Aí. Tem uma fruta ali, eu não sei se aquela fruta é pegável. Acho que é. Aí, rapaziada. E não tem... Ser legal se tivesse um saltinho duplo, alguma coisa do tipo aqui, pra ele fazer umas acorbacias. Mas eu posso... Eita. Desviei dessa... Ah, fala sério. Achei que tinha desviado dos tatuzinhos, maior de jeito aqui. Que isso, rapaz? Ah, o bichinho louco, velho. Se botando em mim. Passei de fase. Olha ali, rapaz. É um joguinho que eu passei de uma fase. Master System, pra mim, é um trauma. Pessoal muito ruim. Tá bom, ele vai caminhando. Beleza. Aqui é negócio é tentar... Opa, peraí. Aqui dá uma espada assim. Tá. Achei que tinha um movimento diferente, mas não tem. Ele não sobe degrau caminhando, né? Então também não pode ficar pulando. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Eita, pô, lascou, lascou, lascou. Lascou, lascou, lascou. Nossa senhora. Vem, Araíldo. Tem uma arainha lá. Ah, moleque. Será que eu entro aqui? Ah, rapaz. Temos níveis. Temos... Oh, moleque doido. Matei todo mundo. Eita, agora lascou. Eita, sai, sai, sai. Sai, sai. Aí, conseguimos. Temos dificuldades aqui na movimentação. Ah, caramba. Caramba, os inimigos que eu mato, eles vão... Morre, morre. Morre, capiroto. Ah, tá. Aqui, aquele caminho, tá. Nossa, matei bonecranho ali. Tomei um susto pra começar. Ah, é uma parede? Fala sério. Olha o Buda. O Buda tava me olhando ali, ó. Tá funcionando? Não, não tá nada. Não tá acontecendo nada. O bonequinho sai da parede? Você tá doido? Ah, vim pra uma sacadinha. Tem alguma coisa aqui? Sim. Seu cão amou? Não, ainda não. Vamos na manha. Vamos na manha. Ah, as passagens querem me matar. Tem uma aranha ali. Ah, dona aranha subiu pela cabeça. Veio os bonecos. Tentaram me matar. Eu matei tudinho. Porque eu sou muito rápido. Mentira. Eu dei sorte. Aê, boneco. Sai, sai. Aê, vamos dar chance pros caras. Olha ali. Quem diria? Sem querer fiz... Ah, cara. Eu ia falar que ele fez uma coisa certa, mas já não tá dando muito certo, não. Ah. Vem, entra. Os bonequinhos voantes. Sai, sai. Sai de perto de mim. Rapaz, sai, sai. Sai de perto de mim. Ah, o bonequinho dá mais dano pela presença física dele. Vem, 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 tranquilo. Vem, suave. Aê, vem, 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 vem. Ah, rapaz, te levei. Eu tenho medo de... Ah, não. Aqui é a jequíssimas. Olha. Não, faleci. Esse louquinho aí é mais roubadinho. Esse fica rodeando os bagulhetes. Eita. Esse aí fica rodeando os bagulhetes. Ele me ataca dos dois jeitos. Só falta brotar de novo. Ah, filha da mãe. Vem, tranquilo. Aí, vazei na capoeira. Tem alguma saída pra cá, será? Eita. Não, o que é isso? Esses corvos estão cuspindo bola de fogo em mim? Vocês estão diferentes, jubileu? Ah, não. Morri de morte morrida. Não, filho de jogo. Ah, fala sério. Não, peraí. Tenta mais... Não, peraí. Deixa eu tentar mais uma vez. Can't say them. Aqui eu morri de burro, né? O jogo não é... Quer dizer, ele é dificilzinho. Can't say them. Vamos lá. Ó. Agora que a gente tá pegando a mãe. A gente já começa a morrer do mesmo jeito igual. Aí. Aí, vamos pegando o ritmo dos bagulhetes. Ah, vamos matando. Ah, se tivesse um saltinho do... Ah, moleque. Tatuzinho quer me pegar de surpresa. Ah, só os passarinhos me pegam ainda. Ah, moleque. Esse macaquinho doido. Ah, não tomei dano nenhum. Pelo menos das voadeiras. Das caverninhas voadeiras. Boa, vem. Vem tranquilo. Não vou mais fugir das tretas, vem. Ah, macaquinho doido. Vem, vem. Eita, pomba. Eita, baixa. Aí, espadachinho. Os espadados são meio bugados, às vezes. Bom que esse esqueletinho, por exemplo, ele é meio angolão. Eita, pomba. Tem uma caverinha escondida aqui, parece. Alguma coisa ali, mas não. Acho que era só fruto da minha imaginação. Bem tranquilo, bonequinhos. Aí, sai pra lá. Ah, caramba. Tinha mais uma tatuíra. Onde é que brota essa tatuíra, rapaz? Ah, esse mini boss aqui que tá... Oh, dessa vez não foi tão difícil. Ah, moleque. Passamos fácil na primeira fase. A segunda agora tem aqueles níveis e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue fazer um caminho direitinho. Ah, rapaz. Ken Saden do Master System. Olha aí. Tá pensando o que, rapaz? Nós somos ruins? Sim, nós somos muito ruins. Mas dá pra fazer alguma coisa aí. Ah, dona aranha. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem tranquilo. Aê. Esse aqui passando aqui tem alguma coisa. Olha só, rapaz. A habilidade Ninja Samurai. Esse aqui é um passando... Ah, tem um bonequinho aqui, rapaz. Um Samurãizinho doido. Eita, pô. Agora elas... Esses corvinhos são muito roubados, tá? Pra lá. Ah, dava pra ter seguido por aqui. Eita, pô. Dá pra entrar aqui nessa casinha? Nem eu. Aí, moleque. Dá pra entrar nessa casinha ou não dá pra passar reto? Não. Nem um, nem outro. Não dá pra passar reto, né? É, volta pra casa. Corre. Corre. Eita, pô. O jubileu tá diferente hoje. Ah, passarinhado nojento. É, me dei mais mal tentando explorar do que qualquer outra coisa, tá? Pra cá tem alguma coisa. Tem umas aranhas. Fechou. Tem alguma coisa de graça? Não. Tem um de cara na parede de novo. Essa corridinha dele tá... Me dá uma certa agonia, porque é bem devagarinho. Aí. Esses espíritos cavernudos, se não me engano, eles brotam de novo. Eita, pumba. Tô tentando acertar e não consigo. Aí, eles vão voltar de novo. Morre, capeta. Eu tô com risco de vida. Ah, caramba. Sai, sai, sai. Ah, moleque. Eu não vou nem olhar ali, porque eu sei que não tem nada. Eu já vou morrer. Aqui não tem escapatório. Não tem escapamento. Ah, peraí. Eu não consegui desviar deles. Ah, caramba. Caracaramba, caracarou. Bem tranquilo, hein. Ah, não acredito que pisou na minha cabeça, eu morri. Volta, quem sei, hein. Será que quem seria o nome dele? Ou quem seria, tipo, o nome da jornada dele? Alguma coisa, tipo... Acho que se eu cair da casa aqui, eu vou pro saco, né? Ah, vou te levar junto, rapaz. Tá pensando aqui, ó. Eu não vou nem tentar matar aquela aranha, hein. Eu tô com medo dessas caveirinhas loucas. Vem, 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 vem. Vem tranquilo. Aí, vão te levar aqui, tentar não tomar dano. Que ideia... Ah, rapaz, corridinha ninja pra cima do... Agora tem aquele bonequinho roubado, né? Ah, não vou dar chance. Agora eu vou passar. Ah, agora eu já sei que caindo ali é o morro. Deve ter alguma saída pra cá. Eita. Eita. Ah, vou matar esses corvos. Ah, Jubileu, você tá diferente hoje. Ah, ali tem um degrauzinho. A tendência aqui é eu morrer, né? Ah, filha da mãe. Não consigo pular. Não consigo pular, ia dar mais o tempo. Ah, eu não acredito. Bicho pardito. Ah, cara, caiu. Ah, pessoal. Essa aqui foi uma amostrinha grátis do Ken Saden. Cara, é bem bacaninho o jogo. Vou agradecer ao Alan do Virtual Gameplays Detonados pela recomendação. Passe no canal dele, vai estar aqui na descrição e muito provavelmente nas telas finais. Se eu não me esquecer de colocar. Se eu esquecer, me alertem. Já falei demais, pessoal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.